E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Lô e eu vou estar dando continuidade aos nossos vídeos de Assassin's Creed Odyssey. Hoje eu irei mostrar a localização das peças da armadura Dedicasta, lembrando que as partes dessa armadura estarão em poder dos Polemarcos. São 5 Polemarcos no total e eles são super fáceis de serem encontrados, eles estarão nas ilhas do Anel de Porimos, vocês poderão estar eliminando os Polemarcos em qualquer ordem, mas eu prefiro na ordem que eu irei mostrar para vocês agora. Agora, eu vou começar pela ilha que fica na parte inferior ao lado direito, no sudeste, essa ilha aqui, onde fica a Doma Fortificada de Menésias e é onde encontraremos as Braçadeiras Dedicasta. Para facilitar, eu vou estar seguindo no sentido anti-horário e no final vocês vão entender o motivo. Então, continuando, no sentido anti-horário, teremos aqui a segunda ilha, que é a Doma de Elásipos, onde encontraremos o Peitoral. Seguindo para a terceira ilha, encontraremos a Doma Fortificada de Autóctonos e encontraremos o Cinto Dedicasta. Na quarta ilha, a Doma de Azaés, encontraremos as Grevas Dedicasta, que são as Armaduras das Pernas. E, por último, aqui na quinta ilha, estará o Elmo Dedicasta, na Doma Fortificada de Mestor. Conforme eu mencionei no início do vídeo, eu segui essa ordem para facilitar, porque existem seis ilhas ao redor do Anel de Porimos. Então, nessa ordem aqui, nós podemos encontrar a Doma de Apreps e nela não existirá as partes da Armadura Dedicasta. Mas, poderíamos encontrar o item lendário secreto, que é o protótipo de coroa, que é um item muito, muito, muito lindo, que vai agregar a beleza divina do nosso personagem, porque essa coroa é igual a da Persephone. Aparentemente, né? Porque, por ser um protótipo, não tem os poderes de controlar a mente. Vamos dar início à nossa caçada pelas peças da Armadura, que estão sob o poder dos Polemarcos. E, após matar o primeiro Polemarco, nós iremos pegar uma carta com ele e, junto, uma peça da Armadura, dando início à nossa missão. Na primeira ilha, na Doma Fortificada de Menezes, encontraremos as Luvas Dedicasta. A gente vai encontrar o Polemarco, bem ali na sala central do castelo. Agora, vamos entrar aqui e já podemos começar com um belo headshot. Vamos entrar aqui e já podemos começar com um belo headshot. E, como eu falei no início, ali ficou a carta, né, que eu tinha comentado. E podemos ver que agora aparece a missão para a gente, né? Ser o por direito. Agora, nós podemos ir para a nossa próxima ilha. Aqui na segunda ilha, na Doma de Elásipos, nós encontraremos o Peitoral de Dicasta. Aqui está a entrada principal. Lembrando que nós temos mais duas entradas laterais. Eu aconselho limpar primeiro as extremidades para facilitar na hora do combate, né? Aí, aqui a gente pode pegar ele desprevenido. Ah, e para quem não sabe, é possível atirar através da parede, graças a Deus, é o nosso poder maravilhoso, tá? Que nos permite fazer um trabalho de ótima qualidade e eficiência. Foi uma... Foge não, filho, foge não. Dois. Tá quase. Mais um. Uh! Alvo eliminado. Agora, a gente pode começar limpando a área, né? Que vai ajudar também. Vamos na encolha aqui, tentar pegar todo mundo, o máximo que puder desprevenido. Vamos ver. Eita! Hehe. Agora daqui, acho que fica melhor. Ah! Hum! Ah, moleque, acertei! Caraca! Hehe! Gostei. Foi uma flecha de orgulho. Vamos ver agora aqui. Já foi mais um. Senti orgulho nessa flechada também. Eliminar de uma vez esse daqui, pra não ter problema. Aí, agora a gente conseguiu. Agora que nós já limpamos a área e temos o peitoral, nós podemos seguir pro próximo... Pro nosso próximo alvo, hein? Aqui na terceira ilha, na doma fortificada de autóctonos, encontraremos o cinto do de casta. Acharemos o polimarco aqui no andar de cima, bem ali. Agora é só ir atrás dele. Agora é só ir atrás dele. Ele vai estar ali desprotegido e distraído. Agora, vamos ver se consegue fazer um headshot. Acertou em cheio, ó. Mais uma e... Ai, só um pouquinho. Agora foi. Vamos lá pegar o nosso item. Finalizado aqui. E agora podemos seguir pro próximo polimarco. E ir pra próxima ilha. A quarta ilha, a doma de azaéis, nós encontraremos as botas ou grevas de de casta. O polimarco normalmente fica próximo ao pilar, ou no meiozinho ali na parte de cima, ou no meio bem centralzinho ali também, no castelo. Agora eu vou tentar me aproximar e limpar um pouquinho a área, né? As espreitas. Sempre de mansinhos. Se conseguir pegar a desprevenida, é melhor. Ah, caiu. Aí sim. Vamos ver se alguém chegou a notar. Acho que não. Agora. Ih, esse aí é o capitão. Deixa eu ver se ele consegue passar despercebido. Uma. Duas. Eita. Achou. Já era. Agora ele já encontrou a gente. Vai ter que ir pra batalha. Ih, agora o principal achou a gente também, o polimarca. Esse capitão é rápido. Esse outro aqui também. Eita. Ah, me acertou. Gente, ele é muito rápido. Ele dá muito golpe. Tentar eliminar pelo menos os que estão em volta, né? Que atrapalham enquanto a gente tá tentando lutar com o principal. Tá vendo? Ele vai de longe, entendeu? Aí complica. Ainda vem os outros atacando em volta. Sozinho já é difícil. E com companhia então complica, né? Tadinho. Eu ainda achando que ia conseguir limpar a área rapidinho. Acabou que vai ser uma luta um pouco demorada. Vamos ver se esse daqui dá pra eliminar agora. Ih, já me encontraram. Um ruim que enquanto tá lutando com o companheiro, ele fica atacando a gente ali de longe. Aí complica. Que difícil. Deixa eu ver agora. Isso aqui vai. 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 Foi. Isso aqui já era. Então tá o próximo. Ah, aí sim. Vamos eliminar logo isso daqui. Acabar logo com isso. Aê. Conseguimos as grevas de caista. Aqui na quinta ilha, que é a doma fortificada de Mestor, nós encontraremos o Elmod de Casta. Na parte de trás do castelo, onde tem os barcos, nós vamos encontrar o Polemarco no andar de cima. Normalmente ele fica sentado ao lado direito daquele vãozinho ali na parede. Eita, errei. Fala sério. Ih, tá encurralado. Vai fugir não. Toma. Ai, errei. Ei. O cara é bom. Toma aí, moço. Dá a chance pra mim. Acho que agora vai. 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 Ih, o que é isso, tio? Dois contra um? Ih, eu caí. Calma aí, calma aí. Agora tá quase. Isso é muito apelo. Corre. Ih, cara, é bom demais. É, agora sim, ó. Agora sim, agora o trabalho tá feito. Isso aí. Então é isso, galerinha. Esse é o nosso último Polemarco. Agora a gente pode aproveitar aqui pra ver como é que vai ficar a nossa nova roupa. Então, gente, eu vou mostrar agora a armadura completa pra gente dar uma olhadinha nas peças. Lembrando que todas as peças vão dar mais 25% de dano guerreiro. E equipando o conjunto completo, vai liberar o bônus, que é o ganho de reforço, Izu, por 15 segundos, quando atingidos 60 segundos do tempo de espera. Olha como ficou a nossa armadura. Mostrar ela toda até as costas, 360 graus. Então é isso, galerinha. Esse foi mais um vídeo de Assassin's Creed. Deixe seu like, um comentário, porque isso é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Um beijo e bom jogo! Fulfil your destiny, Keeper. Fulfil your destiny, Keeper.